Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para tratar de algum assunto mais complexo. Neste vídeo eu vou estar apresentando um texto chamado Problema Mente e Corpo, escrito pelo filósofo estadunidense, Joey Fodor. Esse é um texto que eu apresentei num projeto da faculdade, que é o projeto Gavagai, da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de filosofia, e foi nesse projeto que eu apresentei esse texto. Eu decidi também gravar um vídeo a partir dele, que é um texto que vai discutir o Problema Mente e Corpo e vai propor como resposta a esse problema a perspectiva funcionalista. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para receber novas notificações. Joey Fodor, ele foi um filósofo estadunidense e ele dá aula na Universidade de Rutgers University e ele tem sido um dos principais participantes nos debates da área da filosofia da mente. Ele argumenta que o funcionalismo, a visão de que os estados mentais são estados funcionais, é uma alternativa melhor, uma alternativa que supera tanto as propostas materialistas quanto as propostas dualistas. E aí, para discutir o texto dele, esse vídeo será composto de quatro partes. Na primeira parte, nós estaremos estudando as filosofias tradicionais da mente, que vem a ser o materialismo e o dualismo. Na segunda parte, nós vamos ver qual é a proposta behaviorista de superação ao dualismo. Na terceira parte, nós veremos uma proposta fisicalista, que tenta superar a proposta behaviorista, que são as teorias de identidade. E na quarta parte, nós estaremos estudando o funcionalismo. Então, são quatro partes que esse vídeo se compõe. Então, iniciemos essa questão. Primeiramente, vamos considerar, então, que existem duas teorias tradicionais sobre a relação entre a mente e o corpo, ou a mente e o cérebro. Só alguns vão colocar o corpo como um todo, que é mais interessante, assim. Então, existe um lado, aqueles que vão defender, que não existe uma diferença entre mente e corpo. Que mente, ou mente e cérebro, pelo menos. Que o cérebro, né, é a mente e que a mente é o cérebro. Que estados mentais são estados neuronais e que eles não são distintos ou diferentes. Outra perspectiva, que é a perspectiva dualista, vai propor que mente e corpo são diferentes. E aí, alguns vão propor um dualismo de substância, né, vão dizer que a mente e o corpo são duas substâncias diferentes. Sendo a mente a substância imaterial e o corpo a substância física. E outros vão propor uma visão um pouco mais soft, né, mais fácil de aceitar do que essa visão mais radical. Que é o dualismo de propriedade, né. Mente e corpo, eles participam da mesma substância. Mas eles são de propriedades distintas, são duas propriedades diferentes. E aí, as filosofias tradicionais da mente, então, elas podem ser divididas em duas grandes categorias. Que são as teorias dualistas e as teorias materialistas. Nas teorias dualistas, principalmente colocando aqui como paradigma a visão dualista de substância, a mente é uma substância não física. Já nas teorias materialistas, o mental não é distinto do físico. De fato, para a teoria materialista, todos os estados e propriedades e processos e operações mentais, eles são idênticos aos estados, processos e operações físicas. E aí, a gente vai ter, assim como a gente tem diferentes tipos de dualistas, a gente tem diferentes tipos de materialistas. E aí, vão existir materialistas, como os behavioristas, que sustentam que o discurso sobre as causas mentais pode ser eliminado da linguagem da psicologia. Essa perspectiva é chamada de materialismo eliminativo. O que o materialismo eliminativo fala? Que o problema mente-corpo, a ideia de que a mente é diferente do corpo, é um problema de linguagem. Então, o que acontece? A nossa linguagem está impregnada de uma ideia de que, por exemplo, eu falo assim, eu desejo beber água. Não, então, eu vou beber água. Eu desejo beber água. O que é o desejar? O desejar são reações fisiológicas de necessidade no meu corpo, um sentimento que é produzido ali no meu cérebro de sede, e de que, e aí eu vou e bebo água. Mas o desejar, ele é o quê? Eles são estados fisiológicos, né? Que os hormônios vão causar, que as sinapses neuronais ali, se comunicando, vão causar, ou que pode ser identificado com isso. Mas a gente cria uma palavra, um termo mentalista, e esse termo mentalista faz a gente pensar que existe alguma coisa por trás do nosso comportamento, que é o desejo. Ou que, talvez, exista alguma coisa, uma mente, independente do corpo, e que está ali produzindo os nossos comportamentos. Mas o que é, na verdade, são os nossos comportamentos. O que é, na verdade, são os nossos comportamentos, são os nossos estados fisiológicos. Então, nós temos um problema de linguagem que faz parecer que, por exemplo, se eu estou pensando, isso aí pode ser, por exemplo, a ativação de neurônios no meu córtex cerebral. Mas quando eu chamo isso de pensamento, de mente, nesse sentido materialista, fica parecendo que a mente é uma outra coisa diferente do meu cérebro. Ou quando eu falo de consciência, a consciência talvez seja simplesmente o meu córtex frontal aqui. O córtex frontal. Mas eu uso o termo consciência, em vez de usar o termo, por exemplo, de atividade do córtex frontal, e eu acabo criando a ideia de que, diferente da atividade do meu córtex frontal, tem uma coisa que é a mente. Então, alguns materialistas vão propor um materialismo eliminativo. Nós precisamos eliminar da nossa linguagem essa linguagem mentalista. Porque ela dificulta a nossa compreensão dos estados mentais. E aí, nós então temos essas duas abordagens. A abordagem dualista e a abordagem materialista, que teve muito tempo como principal representante a perspectiva do materialismo eliminativo, que foi adotada por uma corrente na psicologia chamada de behaviorismo, que a gente vai considerar daqui a pouco um pouco mais sobre ela. Mas o que é importante a gente considerar nesse momento é que existem, então, dois paradigmas aqui. Nós temos, de um lado, as pessoas que vão advogar pelo dualismo. Então, elas vão falar assim, olha, quando a gente pega a mente, a gente percebe que a mente tem certas propriedades que são diferentes da do corpo. O corpo, ele é um objeto extenso, ele ocupa lugar no espaço, ele é tangível, eu posso tocá-lo, ele pode ser percebido pela visão, eu posso ver o corpo. Agora, quando a gente pega a mente, ela tem outras propriedades. A mente, eu não vejo a mente. Eu não posso tocar na mente. Eu não posso pegar uma tomografia e mostrar, por exemplo, se eu pensar num elefante amarelo aqui, um elefante rosa, eu não tenho como tirar uma foto desse elefante rosa, mas ele está aqui como ideia. E ele está aqui como ideia imaterial. Olha, por exemplo, uma ideia de árvore. Se eu pegar uma árvore literal que está no mundo e eu taco fogo nela, essa árvore se destrói. Agora, tem como eu tacar fogo na ideia de árvore que eu tenho na minha mente? Não tem. Porque essa ideia é imaterial. Ela não pode ser queimada. Ela não pode ser tocada. Ela não pode ser fotografada. Ela não pode ser vista pelos olhos. Ora, se eu tenho duas coisas com substâncias, duas coisas com propriedades tão diferentes, é evidente que eles são duas coisas diferentes. Se eu pego a mente e falo que ela é imaterial, ela não pode ser vista, ela não pode ser tocada. E se eu olho do outro lado e eu tenho o corpo que pode ser visto, que pode ser tocado, que ocupa lugar no espaço, eu tenho duas coisas com propriedades diferentes. Ou seja, o dualista vai falar, isso é uma prova de que, na verdade, mente e corpo não são o mesmo. Porque se eles fossem o mesmo, isso seria uma contradição. Como é que eu falo que uma coisa é ao mesmo tempo imaterial e imaterial? Como é que eu falo que uma coisa pode ser vista e ao mesmo tempo não pode ser vista? Porque eu posso ver, por exemplo, os neurônios. Eu posso ver meu cérebro. Eu posso ver meu corpo. Mas eu não posso ver minha mente. Então, se eu falo que mente e corpo são a mesma coisa, eu estou querendo dizer que uma coisa tem duas propriedades que estão em contradição. Eu estou querendo dizer que o corpo, se o corpo e a mente, eles ao mesmo tempo são coisas que podem ser vistas e coisas que não podem ser vistas. Isso é uma contradição de termos. Eu estou falando que ao mesmo tempo ele ocupa lugar no espaço e não ocupa lugar no espaço. Ao mesmo tempo pode ser tocado e não pode ser tocado. Então, mente e corpo não tem como ser a mesma coisa. E aí o dualista vai propor, então, que são duas substâncias diferentes. Pelo menos o dualista de substância. Do outro lado, nós vamos ter os materialistas. Os materialistas vão falar assim Ora, se mente e corpo são duas substâncias diferentes, como eles estão correlacionados? Como? Como? Como que a mente, que é uma coisa completamente material, está produzindo efeitos no corpo? Então, o materialista vai olhar para a proposta dualista, que vai falar assim, a mente e o corpo são duas substâncias diferentes porque tem propriedades diferentes. E vai falar assim, não, mas espera aí, isso cria vários problemas. Primeiro problema, como que a mente e o corpo se comunicam entre si se eles são substâncias completamente diferentes? Como que a mente causa uma coisa no corpo e o corpo causa coisas na mente se eles são substâncias completamente distintas, que não tem, não compartilham de propriedades? Ora, vamos aqui pegar um exemplo, né? A gente sabe, pela lei da conservação de energia, do Lavoisier, que a energia no sistema, ela se conserva. Então, por exemplo, se eu pego um sistema e antes dele passar para uma reação física, eu calculo quanto que tem ali de energia e depois eu calculo o final, eu consigo mensurar a energia. Se alguma causa a mais entrou no sistema e produziu alguma coisa nesse sistema, eu consigo ir lá e medir que houve um acréscimo de energia. Agora, pense, se eu tenho uma mente material e essa mente imaterial produz o meu movimento, por exemplo, essa mente material faz com que eu mexa a minha mão, então, seria possível medir essa carga de energia que foi acrescentada no sistema do corpo. Seria possível perceber, então, que se, olha, se a mente material produz o movimento no corpo, ela acrescentou energia ao sistema, energia cinética, energia de movimento. O corpo agora se moveu. Quando eu pego, por exemplo, uma bolinha que está parada, se uma outra bolinha encosta nela e faz essa bolinha que está parada começar a se mexer, eu consigo medir ali que houve uma força a mais que empurrou essa bolinha. Ora, se existe uma mente aqui por trás do movimento do meu braço e essa mente está fazendo com que o meu braço se mova, eu poderia ser capaz, então, de medir essa energia que está sendo acrescentada ao sistema. Mas isso não acontece. A gente não consegue medir a energia sendo acrescentada ao sistema, energia sendo acrescentada ao mundo físico. Na verdade, a energia no mundo físico se conserva. Então, como assim? Isso é um problema. Ora, então eu tenho o problema aqui do gap explicativo, o problema de que há uma diferença de mente e corpo e que eles estão causando uma coisa no outro, mas como que isso se dá se eles são tão diferentes. Ao mesmo tempo, eu tenho esse problema do acréscimo de energia no sistema, como isso se dá se eu não consigo medir a energia que foi acrescentada no sistema. Eu tenho outros problemas também, né? Vários problemas, assim, que o dualismo vai trazendo e que vai dificultando um pouco adotar essa tese. Ora, se a mente é diferente do corpo, se ela é de uma outra propriedade, como que quando eu danifico o cérebro, as funções mentais são prejudicadas? Ora, se a mente é uma coisa e o corpo é outra, quando uma pessoa, por exemplo, danifica uma parte do cérebro, como que a memória dela é afetada? Como? Se são duas coisas diferentes. Se a memória é imaterial, se a memória pertence à mente, se a memória pertence a algo que não é material. Então, o fato, por exemplo, de uma pessoa ter uma região, por exemplo, do hipocampo danificada, não deveria fazer com que ela perdesse memória. Mas isso acontece. Então, a ideia de uma mente separada do corpo traz vários problemas. E os materialistas, então, vão ir para outra proposta. Eles vão falar assim, olha, se o dualismo tem tantos problemas, então a gente tem que adotar a posição materialista. Nós temos que dizer que mente e cérebro são a mesma coisa. O Fodder vai argumentar que isso é um problema, porque isso é uma falsa disjunção. É como se a gente tivesse só duas alternativas. Ou você fala que mente e cérebro são a mesma coisa, ou você fala que mente e cérebro são coisas completamente diferentes. Será que não existe um meio termo? Será que não existe uma outra maneira de olhar as coisas que não caia nem nos problemas do dualismo, nem nos problemas de identificar os dois? Mas por muito tempo não se tinha uma outra proposta. Então, as pessoas, quando elas viam o problema do dualismo, elas se viam forçadas a adotar a perspectiva oposta, a se tornarem materialistas, a se tornarem fisicalistas. Aqui eu vou adotar o termo materialista como muito próximo do termo fisicalista, mas depois a gente pode fazer algumas distinções, mas a gente vai prosseguir e a gente vai trabalhar um pouco. Agora que a gente entendeu isso, a gente entende por que as pessoas saíram do dualismo e foram procurar uma outra proposta. Então as pessoas olharam, viram que o dualismo tinha vários problemas e falaram assim, agora a gente tem que achar outra alternativa. E a alternativa que estava disponível até então era o behaviorismo. E é agora que nós vamos para a segunda parte e nós vamos considerar o que o behaviorista, a proposta behaviorista traz para essa discussão, que seria a alternativa ao dualismo. Então vamos considerar um pouco aqui da gente pensar um pouco no que vem ser o behaviorismo. O behaviorismo, ele vai surgir primeiro com o Watson, e aí ele era chamado de behaviorismo metodológico. E ali o behaviorismo watsoniano, ele se concentrava muito na ideia de reforço, ou melhor, deixa eu dizer, se concentrava muito na ideia de reflexo. Então, por exemplo, quando alguém, por exemplo, bate aquele martelinho no médico, no joelho, tem um reflexo que a pessoa chuta, a pessoa chuta. E aí eu tenho uma causa no ambiente externo que causa um comportamento. essa ideia depois vai influenciar o Skinner. E aí o Skinner vai propor uma... Burrus Frederick Skinner, que é um psicólogo, que foi um psicólogo da Universidade de Harvard, ele vai propor uma teoria que é chamada de behaviorismo radical. O que é o behaviorismo radical? O Skinner vai olhar para os comportamentos humanos e ele vai falar assim que os nossos comportamentos são de dois tipos. Realmente temos comportamentos reflexivos e eles são causados por causas anteriores. Então, por exemplo, se alguém bate um martelinho lá no meu joelho e eu chuto, ou, por exemplo, se eu estou com a mão e eu encosto numa chapa quente, eu retraio. Então você tem a chapa quente, o estímulo, a mão encosta e aí reflexamente eu tenho um comportamento reflexo da mão retrair. Ele chamava isso de comportamento reflexivo, é um reflexo. Mas existia um outro comportamento que era controlado não pelas suas causas anteriores, mas pelas suas consequências. Então, agora, por exemplo, eu estou com sede e aqui eu vou fazer o quê? Vou beber água. Depois que eu bebi água, a água matou a minha sede. Ou seja, esse comportamento eu fiz ele para conseguir uma coisa, uma consequência, que é beber água. Esse comportamento que é guiado pelas consequências, o Skinner denominou de comportamento operante. E aí, o que o Skinner percebeu? Que todo comportamento poderia ser explicado dessas duas formas. Ou ele é causado por uma causa anterior ao comportamento, como os comportamentos reflexos, ou ele é causado por uma consequência, como os comportamentos operantes. E aí, se isso é verdade, o que causa o comportamento está no ambiente externo. Ou é uma causa anterior, ou é uma causa consequente. Se isso é verdade, nós não temos necessidade de falar em mente. Por que? O que é a ideia de mente? A ideia de mente é a ideia de que por trás dos nossos comportamentos existem o que? Desejos, vontades, deliberação racional, consciente. Todos esses termos são mentalistas e eles são desnecessários para explicar o comportamento. Por exemplo, quando eu pergunto por que uma pessoa bebeu água? A resposta simples para isso é por que a água é um estímulo que mata a sede. Então, essa água que está no ambiente externo e que mata a sede da pessoa explica o comportamento. Mas aí, uma outra pessoa poderia responder que a pessoa bebeu água porque ela desejou na mente dela beber água. O Skinner falava qual que é a necessidade disso? Se eu já consigo explicar o comportamento explicando que foi porque a pessoa queria beber água ou melhor, explicando porque tinha uma água lá que ia matar a sede da pessoa. Para que eu preciso postular uma mente por trás do comportamento se a causa do comportamento estando no ambiente já explica o comportamento. E aqui entra aquela coisa de navalha de Okeram. Se você está explicando uma coisa e aí você vai acrescentando mais coisas para explicar essa coisa que são desnecessárias você pode jogar isso fora. É assim, se você consegue explicar um fenômeno sem, só por aquelas causas não tem por que você aumentar mais explicações não tem necessidade. Então, a navalha de Okeram a gente vai escolher a explicação mais simples econômica. Por exemplo, se eu conseguir explicar que uma pessoa se comportou de uma dada forma por causa de um estímulo do ambiente externo não tem por que eu postular mais explicações porque elas são desnecessárias porque a explicação do ambiente por si só já é completa, já esgota a explicação daquele comportamento. Então, se eu explico ah, por que uma pessoa comportou-se de maneira a beber água eu posso simplesmente dizer é que porque a água é reforçadora ou porque a água permite um comportamento de evitação da sede ela funciona como reforço negativo ela funciona como aquilo que a pessoa busca para eliminar alguma outra coisa isso a gente chama de reforço negativo que é uma coisa que reforça ou seja, faz com que eu queira mais vezes beber água mas ela reforça por retirar uma coisa que eu não quero que é a sede. então o estímulo do ambiente por si só já explica o comportamento eu não preciso recorrer à ideia de que existe uma mente por trás do comportamento então a gente pode eliminar da nossa linguagem toda explicação mentalista toda explicação que busca causas mentais porque o comportamento não tem causas mentais ou o comportamento não é necessário você recorrer a causas mentais para explicá-lo talvez alguns verificadores aceticais vão dizer que talvez até possa ser que exista uma mente mas ela não é necessária para explicar o comportamento ela não cumpre nenhum papel explicativo então não há necessidade de você recorrer a explicações mentais então a gente pode banir da nossa linguagem explicações mentais o Skinner ele falava no livro O Mito da Liberdade ele dá um exemplo mais ou menos assim quando você perguntava para alguém da antiguidade por que uma pedra cai talvez essa pessoa da antiguidade vai falar assim para você olha a pedra cai porque por trás da pedra existe um espírito divino movendo a pedra até o chão então você olha para a pedra e você explica que tem uma força divina por trás da pedra que empurra ela até o chão depois a ciência evoluiu e a gente vê que não tem necessidade de falar que existe um espírito por trás da pedra que tem uma força da gravidade que a pedra é atraída pela força da gravidade que ela cai no chão da mesma maneira então não tem nada por trás da pedra fazendo ela cair não tem nenhuma força mística espiritual por trás da pedra um espírito por trás da pedra fazendo ela cair da mesma maneira por trás do comportamento por muito tempo se pensou que por trás do comportamento existem estados mentais que produzem aquele comportamento só que o Skinner vai falar não não tem necessidade a gente evoluiu como ciência a gente consegue explicar o comportamento pelas causas do ambiente assim como a gente consegue explicar a queda da pedra pela força da gravidade se isso é assim não tem necessidade da gente trabalhar com explicações mentais só que como não tudo são flores o behaviorismo também possui limitações e uma das limitações muito claras é que parece que talvez o principal argumento que o Fowler vai levantar é que os próprios psicólogos perceberam que essa hipótese não explica muita coisa assim existem muita coisa que parece estar fora disso existem muitos processos cognitivos que realmente parece estar ao alcance da ciência que realmente parece importante se necessário especificar o comportamento como a memória a atenção a consciência são termos que a gente depende deles são termos mentalistas para entender certos fenômenos da psicologia humana e por isso em 1950 nos Estados Unidos aconteceu uma coisa que é chamada de revolução cognitiva ou seja o paradigma behaviorista vai ser substituído por um outro paradigma que é o paradigma cognitivo que vai dizer assim que sim para a gente entender o comportamento humano a gente também precisa entender que existe algo entre o ambiente e entre o comportamento que é a cognição então o próprio fato de na psicologia o behaviorismo ser uma teoria o behaviorismo radical ser uma teoria ultrapassada já nos leva a entender que não tem porque a gente adotar essa teoria que ela é muito radical uma outra teoria e é importante dizer que o behaviorismo radical ele se identifica com o materialismo eliminativo ele busca eliminar da nossa linguagem palavras mentalistas porque entende que essas palavras estão falando de coisas que são uma ilusão depois nós vamos ter uma outra perspectiva que é chamada de behaviorismo lógico que vai surgir ali com os positivistas lógicos por exemplo o behaviorista lógico ele vai falar até que tem estados mentais mas que eles não são causais assim talvez a gente possa explicar isso mais ou menos assim por exemplo quando eu pego um copo de vidro vamos supor que o copo de vidro está em cima da mesa eu empurro o copo de vidro ele cai no chão e quebra então qual que é a causa do copo de vidro quebrar a causa do copo de vidro quebrar é o fato de eu ter empurrado ele no chão então se eu pergunto pra uma pessoa por que o copo de vidro quebrou essa pessoa vai me dizer o copo de vidro quebrou porque ele caiu no chão melhor dizendo o copo de vidro quebrou porque ele foi empurrado e caiu no chão mas outra maneira de responder essa pergunta seria dizer assim o copo de vidro quebrou porque ele é frágil ele é feito de vidro perceba quando eu falo o copo de vidro quebrou porque ele é feito de vidro eu estou falando de uma disposição do copo uma propriedade do copo dele ser frágil dele ser de vidro e ele quebrou porque ele tem essa fragilidade na sua composição material ele é feito de vidro ele é frágil então ele quebra fácil só que não é isso que causou o copo quebrar o que causou o copo quebrar foi o fato de eu ter empurrado ele no chão então alguns bem-revolistas lógicos vão falar que a gente pode fazer essa distinção quando a gente está falando do que causa o comportamento a gente pode falar que o comportamento é causado pelos estímulos do ambiente é realmente os estímulos do ambiente que exerce um poder causal no entanto eu posso dizer eu posso referir a estados mentais como disposições então da mesma maneira que eu posso falar o copo de vidro quebrou porque ele é feito de vidro ele é frágil ele tem uma fragilidade eu posso dizer uma pessoa bebeu água porque ela desejou beber água o desejar pensado em termos de estados mentais ele por si só ele não é uma causa do comportamento mas ele é uma disposição mental que surge e que tem relação com o comportamento assim como o fato de um copo ter quebrado tem relação com esse copo ser de vidro ser de uma constituição frágil então na verdade quando a gente fala de mental a gente está falando de uma disposição que se manifesta essa teoria também poderia se aproximar do epifenomenalismo que vai falar que a gente tem estados mentais mas que esses estados mentais não tem poderes causais outra maneira de pensar o behaviorismo lógico seria pensar ele como uma linguagem então alguns behavioristas lógicos vão propor outra coisa que é mais ou menos assim quando eu falo por exemplo uma pessoa bebeu água porque ela desejou beber água eu estou fazendo uma economia linguística porque se eu fosse explicar realmente o que causou o comportamento eu teria que dizer assim a pessoa foi beber água porque foi enviado um estímulo a partir do estômago foi enviado um estímulo que passou pela medula espinhal que chegou no cérebro que ativou por exemplo a região subcortical do cérebro que deu um alerta de sede e o cérebro lá no seu córtex toma consciência dessa sede e aí o córtex cerebral ele vai mandar estímulos neuronais para a parte do córtex que está relacionada com o movimento da mão então a gente tem o córtex a parte do córtex agora não me lembro o nome mas tem a parte do córtex aqui que está relacionada onde representa o movimento da mão esse córtex vai enviar estímulos até o braço aí esse braço vai se mover vai pegar o copo de água a musculatura vai ser estimulada a se mover e a pessoa vai tomar a água quando ela tomar a água vão ser ativados ali os sensores no estômago de que ela está saciada de que o estômago está ali enchendo de água esse estímulo vai ser enviado até o córtex cerebral e vai dar ali a sensação o sentimento de satisfação perceba quanto tempo eu demorei para dizer para dar uma explicação física do ato de beber água é muita coisa na verdade seria muito mais se a gente for explicar de uma perspectiva fisiológica certinho então o que alguns behavioristas lógicos vão fazer se a gente ficar todo o tempo explicando o comportamento como ele realmente de onde ele vem a partir da sua composição material a gente vai ficar aqui mil anos explicando cada coisa e por isso a gente cria uma linguagem que é a linguagem mental a linguagem mental ela tem uma utilidade prática ao invés de explicar todo o processo fisiológico que leva uma pessoa a beber água eu simplesmente digo a pessoa bebeu água porque ela quis porque ela desejou e quando eu uso desejou eu resumo todos esses movimentos fisiológicos então o behaviorista lógico vai dizer assim que a linguagem mental tem uma utilidade a gente não pode eliminar ela porque se a gente eliminar ela vai dificultar muito a nossa comunicação então essa é a diferença entre o behaviorista lógico e o behaviorista radical ambos entendem que a mente ela não existe uma mente por trás dos comportamentos uma mente literalmente causando os comportamentos mas existe uma necessidade de uma o behaviorista lógico vai falar assim que a gente tem que eliminar a linguagem mental quer dizer o behaviorista radical vai falar que a gente tem que eliminar a linguagem mental enquanto o behaviorista lógico vai falar assim que a linguagem mental é importante mas que essa linguagem mental pode ser traduzida em termos de estímulos e respostas mas quando você traduz a linguagem mental para o que realmente acontece de fato você cria uma coisa muito grande uma explicação enorme e para a nossa comunicação no dia a dia uma explicação enorme vai atrapalhar a nossa comunicação e por isso seria preciso então usar uma linguagem mental a linguagem mental tem uma utilidade mas ela não é o fato na verdade você poderia pegar a pessoa desejou beber água e você decompõe esse desejo o que foi o desejar em termos fisiológicos aí você decompõe e você cria toda uma explicação e estímulo resposta com a explicação científica mas para a nossa linguagem cotidiana a gente depende de uma linguagem mental então essa é a diferença entre o behaviorista lógico e o radical o radical quer eliminar a linguagem mental já o behaviorista lógico ele entende que a linguagem mental tem uma utilidade e que ela pode ser traduzida em termos mais longos em noções de estímulo e resposta então essas são as duas propostas behavioristas nós temos de um lado o behaviorista radical querendo eliminar a linguagem mental e adotando um materialismo de tipo eliminativo já o behaviorista lógico ele adota um materialismo mas ele não é um materialismo eliminativo mas é um materialismo que permite uma linguagem mental desde que se entenda que essa linguagem mental pode ser traduzida em explicações fisiológicas essa seria as duas propostas behavioristas tanto a proposta a proposta radical quanto a proposta que a gente chama de lógica behaviorismo lógico agora que a gente entendeu as propostas behavioristas nós podemos ir para a terceira parte do vídeo e trabalhar a questão das teorias de identidades as teorias da identidade elas vão trabalhar com a ideia e a gente vai entender qual que é o sentido vai se perguntar isso qual que é o sentido de dizer que mente e cérebro são a mesma coisa então a pergunta é o que eu quero dizer quando eu falo que a mente é o cérebro e que o cérebro é a mente então essa é a parte que a gente vai ficar agora agora que a gente entendeu que os behavioristas adotam uma posição materialista que eles entendem que mente e cérebro são a mesma coisa ou que eles entendem que a linguagem da mente tem que ser eliminada mas vamos colocar aqui aqueles que defendem que a mente e cérebro são a mesma coisa o que eles querem dizer quando eles dizem que mente e cérebro são a mesma coisa o que isso quer dizer? então vamos considerar aqui as teorias da identidade quando eu falo que é uma identidade entre estado mental e estado cerebral aqui eu já estou superando um pouco a visão behaviorista porque na visão behaviorista você tem que não ter estados mentais pelo menos na visão radical você tem só o estado cerebral agora se você pega o behaviorista lógico ele vai trabalhar a ideia de tradução você tem uma linguagem que a linguagem mental tem uma utilidade prática mas que ela serve como tradução de uma linguagem que é fisiológica já as teorias da identidade elas vão trabalhar que há de fato estados mentais mas que esses estados mentais a gente teria que entender em que sentido eles são idênticos a estados cerebrais e aí quando a gente fala que uma coisa é identica a outra você pode querer dizer várias coisas por exemplo quando eu falo que uma coisa é identica a outra eu posso falar por exemplo que 2 mais 2 é igual a 4 eu tenho uma identidade completa 2 mais 2 e 4 são a mesma coisa não tem diferença é uma identidade completa ou eu posso dizer assim por exemplo que a cadeira é madeira a cadeira é madeira quando eu falo a cadeira é madeira eu não estou falando que madeira é cadeira mas eu estou falando que a cadeira é madeira é uma outra forma de dizer que é uma identidade entre cadeira e madeira mas que eles são a a de de uma certa que é uma certa identidade embora não da mesmo tipo de 2 mais 2 é igual a 4 e aí a teoria da identidade tem uma teoria que se chama teoria da identidade do estado central ele vai provocar mais ou menos assim que na verdade a gente tem os estados mentais a gente tem os estados cerebrais e de acordo com essa teoria os eventos os estados os processos mentais são idênticos a eventos neurofisiológicos no cérebro e aí a propriedade de estar em certo estado mental como por exemplo ter dor de cabeça ou acreditar que irá chover é idêntica a propriedade de estar em certo estado neurofisiológico o que isso quer dizer? que na verdade existem dois registros linguísticos existe o registro linguístico da neurociência da neurofisiologia e existe o registro linguístico da linguagem então esses dois registros são completamente válidos mas eles quando você fala uma coisa por exemplo quando você se refere ao estado mental você está referindo num discurso da linguagem mental a uma coisa que corresponde a algo que você também poderia dizer no discurso da linguagem neurofisiológica e aí há uma identidade entre essas duas coisas então por exemplo quando eu falo que houve um relâmpago houve um trovão eu estou num discurso linguístico mas quando eu falo também houve uma descarga elétrica eu já estou num outro discurso linguístico mas descarga elétrica e trovão raio relâmpago são a mesma coisa só que eu estou em dois registros discursivos mas eles se identificam quando eu falo do trovão do raio por exemplo e quando eu falo da descarga elétrica as duas coisas são a mesma coisa o raio e a descarga elétrica são a mesma coisa só que eu estou em dois registros linguísticos num de registro linguístico eu me refiro ao raio a coisa como um raio, e no outro registro linguístico eu me refiro a ela como sendo uma descarga elétrica. Mas eu estou falando da mesma coisa. Da mesma maneira, quando eu falo de estados mentais e quando eu falo de estados neurofisiológicos, eu estou me referindo à mesma coisa, só que em dois campos ou dois registros linguísticos diferentes. E aí a teoria da identidade pode ser de dois tipos. Existe a teoria do fisicalismo exemplarista e existe a teoria do fisicalismo de tipo. Então existem duas doutrinas. Uma é o fisicalismo de tipo e a outra é o fisicalismo exemplarista ou exemplar. Primeiramente, o fisicalismo de exemplar é uma doutrina sobre particulares mentais. Então o que significa? O fisicalismo de exemplar significa que cada estado mental numa linguagem se identifica a um estado cerebral específico. Então, por exemplo, existe, quando eu falo beber água, desejar beber água, existe um estado de desejar água. E existe um correspondente exemplar lá no cérebro que é a ativação do neurônio e tal. Por exemplo, vamos supor, o estado de lembrar de quando eu comecei o curso de psicologia. O estado mental. O estado de lembrar de quando eu comecei um curso de psicologia. E esse estado mental corresponde a um processo cerebral específico que está lá no meu cérebro. Por exemplo, talvez seja a ativação do neurônio X. Vamos supor assim. Agora, já uma outra forma de teoria da identidade seria o fisicalismo de tipo. O fisicalismo de tipo significa que, na verdade, um estado mental, ele corresponde a um tipo de estado mental, corresponde a um tipo de estado cerebral. Então não é uma correspondência um a um. Na verdade, por exemplo, o estado mental do desejo, que é um tipo de estado mental, corresponde a um tipo de ativação de uma área do cérebro. E é um tipo. Não é como se cada tipo de desejo, cada desejo específico, desejo de água, desejo de cada coisa, tivesse que ter um correspondente específico no cérebro. Ao invés disso, o fisicalismo de tipo fala que um tipo de estado mental corresponde a um tipo de estado neurofisiológico. Então essa é a diferença do fisicalismo de exemplar do fisicalismo de tipo. Para o fisicalismo de exemplar, cada estado mental específico corresponde a um estado cerebral específico. Já para o fisicalismo de tipo, cada tipo de estado mental corresponde a um tipo de estado neurofisiológico. Por que isso é importante? Porque existe um tipo de fisicalismo que é aceitável numa teoria que a gente chama de funcionalismo, que a gente vai considerar daqui a pouco. A gente vai ver que, na verdade, o que é o funcionalismo? O funcionalismo vai falar que a mente, na verdade, ela não é igual ao cérebro, mas ela não é uma outra substância. A mente nada mais é do que o cérebro em funcionamento. É o funcionamento do cérebro. Então essa ideia, ela está em desacordo com o fisicalismo exemplar, porque no fisicalismo exemplar você tem que corresponder cada estado mental a um estado neurofisiológico específico. Já o fisicalismo de tipo, ele permite que a gente tenha um tipo de estado mental correspondendo a um tipo de estado neurofisiológico e está em acordo com a proposta funcionalista que a gente vai ver agora. Então o que é importante da gente entender as teorias da identidade é que as teorias da identidade, elas propõem que os estados mentais são estados cerebrais, mas em dois registros discursivos diferentes. Assim como quando eu falo do raio e quando eu falo da descarga elétrica. Existem estados mentais, existem estados cerebrais, eles são idênticos, mas eles são idênticos entre si, como pertencendo a dois registros linguísticos que falam da mesma coisa. E as teorias da identidade, elas podem ser de dois tipos. A primeira é o fisicalismo de exemplar, ou seja, cada estado mental corresponde a um estado cerebral específico, ou pode ser o fisicalismo de tipo, que é correspondente ao funcionalismo, ou seja, que aceita o funcionalismo, não é a mesma coisa, mas um funcionalista pode ser um fisicalista de tipo, e o fisicalista de tipo vai propor que um tipo de estado mental corresponde a um tipo de estado cerebral. A gente vai ver agora o que é o funcionalismo, porque eu falei do funcionalismo e vocês devem estar pensando, no que é o funcionalismo. O funcionalismo é a tese que o Fodder vai defender, e que vai superar tanto a ideia do dualismo, quanto a ideia do materialismo. O Fodder, então vamos considerar agora o funcionalismo, que é a última parte do vídeo. O que seria o funcionalismo? O funcionalismo, ele vai propor uma teoria que não caia nem no dualismo, nem no materialismo. Então é um terceiro tipo, é uma terceira via, por assim dizer. Então quando, por exemplo, eu pego o materialista, ele vai falar, mente e cérebro são a mesma coisa. Quando eu pego um dualista, ele vai falar, mente e cérebro são coisas diferentes. Aí o Fodder vai questionar, será que a gente só tem essas duas opções? Será que não tem uma terceira saída? E a terceira saída para o Fodder seria pensar que, na verdade, a mente é um funcionamento que acontece no cérebro. Então essa é a perspectiva funcionalista. E o funcionalismo trabalha com uma metáfora computacional, para a gente entender melhor. Então, por exemplo, quando eu pego um computador, eu tenho o hardware e eu tenho o software. O hardware é o componente físico do computador, as peças, o material físico do computador. Já o software é o programa que roda no computador. Então eu tenho, de um lado, no computador, eu tenho o hardware, que é o componente físico do computador, que alissa os aparelhos feitos de silício, vamos por assim dizer. e eu tenho o programa, que é o software, o programa que roda no computador. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no computador, eu vou escrever um texto no Word. Eu tenho o próprio computador, como físico, aqui na minha frente, e eu tenho aquilo que está sendo processado, a informação que está sendo processada no computador. Então eu tenho um processamento de informação. Esse processamento de informação que acontece no computador, a gente chama de software. Então eu tenho de lado um processamento de informação e eu tenho o processador da informação. O processador da informação é o hardware, o computador. Já o processamento de informação é isso que o computador faz, ele processa informações. O que é a nossa mente senão um processamento de informações? E o nosso cérebro senão o processador? Então, para o funcionalismo, o nosso cérebro é o hardware, é aquilo que processa a informação. Então o cérebro, o seu componente físico, é o hardware. E o processamento de informação é aquilo que acontece no nosso cérebro. E o que é os estados mentais, se não o processamento de informação? Vamos pensar aqui um pouco. O que é a percepção, se não receber um estímulo do ambiente e processá-lo? O que é a memória, outro processo de informação, se não eu conseguir armazenar informações e conseguir recuperar essas informações? A memória é armazenar informações e recuperar informações. A percepção é um processamento de informação. O reconhecimento do objeto, eu reconhecer que uma coisa é um copo, é um processamento de informação. Então a nossa mente nada mais é do que processamento de informação. E o que é o nosso cérebro? O nosso cérebro é o lugar, é o processador, é como se fosse o computador. Então o nosso cérebro é como se fosse o computador, e a mente é como se fosse o processamento de informação. O nosso cérebro é o hardware, e a nossa mente é o software. Então essa seria uma hipótese mais interessante de se explicar a relação mente e corpo, além do dualismo e além do materialismo. que seria dizer nem dualista, a gente nem vai dizer que a mente é uma substância não física, separada do corpo, nem a gente vai ser materialista, falar que a mente e o cérebro são a mesma coisa, porque a mente é o software e o cérebro é o hardware. Então são duas coisas distintas, né? Não são duas coisas distintas, né? Mas a mente é o processamento de informação, é aquilo que está rodando, né? Enquanto o cérebro é o hardware. Se isso é assim, então na verdade, a gente não pode falar de que a mente, se ela é um processamento de informação, que ela só pode ocorrer no cérebro. Talvez a mente também possa ocorrer em coisas que não são feitas de matéria orgânica. A gente pode imaginar uma mente acontecendo num... Vamos imaginar que existe um planeta, um outro planeta muito longe do nosso, onde existem ETs. E esses ETs são feitos de silício. Eles são feitos de silício. Eles processam informações como o nosso. Eles têm memória, eles têm cognição, eles têm consciência. Quando a gente olha pra esses ETs, se você encontrasse um ET assim, se você diria que ele não é... Se você fosse um materialista, o que iria acontecer? Se você fosse um materialista, eu olhava pra ele e falava assim, se esse ET não tem um cérebro orgânico como o nosso. Se esse ET não tem um cérebro orgânico como o nosso, ele não tem mente. Porque se a mente se identifica com o cérebro, se a mente e o cérebro são a mesma coisa, então esse ET não pode ter mente. Aí um fisicalista de exemplar, que fala que um estado mental corresponde a um estado físico, cada estado mental corresponde exatamente a um estado físico do cérebro, ele vai dizer que esse ET não pode ter mente, porque se o estado mental corresponde ao estado do neurônio X, e esse ET não tem o neurônio X, então esse ET não tem mente. Agora, um funcionalista vai olhar pro ET e vai falar assim, não tem por que a gente falar que ele não tem mente. Se ele tá processando informações, não importa se esse processamento de informação se dá no cérebro, ou se esse processamento de informação se dá numa estrutura orgânica, numa estrutura de silício. Não importa. Ele tem processamento de informação, então ele tem mente. E isso tá mais de acordo com o fisicalismo de tipo, porque um tipo de estado mental corresponde a um tipo de estado fisiológico, e não necessariamente precisa ter uma identidade. Então não é necessário pra existir mente que seja um cérebro como o nosso. Poderia ser um... Da mesma maneira, por exemplo, eu posso processar um vídeo no meu computador, mas eu posso processar um vídeo também no meu celular. Eles são diferentes, um é o computador, o outro é o celular. Mas o processamento de informação é o mesmo, né? Ou poderia pensar que... Vamos supor que o nosso celular fosse feito de madeira, ou de outro material, e ele processasse as mesmas informações. Ainda assim, eu poderia falar que há o mesmo processamento de informação, não importa a estrutura. Então, a mesma coisa a gente poderia aplicar para o caso das máquinas, né? Se máquinas pensarem, então máquinas também podem ter mente. Porque se máquinas, não importa se o processamento de informação tá acontecendo num cérebro orgânico, ou se tá acontecendo numa máquina. Continua sendo mente, mesmo que seja em condições diferentes. Isso não quer dizer que um funcionalista está dizendo assim, que necessariamente máquinas pensam, ou que ETs pensam. Pode ser que só o nosso cérebro pense, né? Mas não deixa de ser logicamente possível que o mesmo software rode, por assim dizer, num hardware diferente. Em outro hardware. Então, a gente teria essa questão. de que, para o funcionalista, o que importa não é o hardware. Pode ser numa mente feita de células, de neurônios. Pode ser numa mente feita de silício. Quer dizer, pode ser num cérebro, entre aspas, feito de silício. Pode ser num robô. Se tá ali rodando processamento de informação, então a gente tem uma mente em funcionamento. E aí, a gente tem uma outra questão, que aí vai, pra gente ilustrar um pouco como que seria esse funcionamento da mente, a gente tem a chamada máquina de Turing, né? Que vai um pouco tentar ilustrar pra gente como que seria essa coisa do processamento de informação a partir de uma perspectiva funcionalista. E aí, a gente vai considerar aqui a questão da máquina de Turing. Na filosofia, a máquina de Turing seria uma máquina que você processa informações nela, né? Você coloca uma tirinha. Seria mais ou menos o que a gente tem em O de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E essa máquina, ela consegue apagar um código e consegue substituí-lo por outro. Então, a gente pensa assim, vamos supor que a gente coloca na máquina vários códigos, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A máquina consegue, sei lá, apagar um 1 e substituir por 0. Mas ela sempre trabalha com esses códigos imitados. Só de trabalhar com 0, 1, 0, 1, 0, 1 e poder apagar um código e substituir por outro, essa máquina já consegue realizar várias coisas. Ela tem uma capacidade quase infinita de realizar coisas e processar informações de maneira muito mais complexa. Informações extremamente mais complexas só tem desse código. Então, a nossa mente funcionaria como essa máquina de Turing, né? Ela recebe informações que são os inputs que entram, que a gente percebe pelos órgãos dos sentidos. Esses inputs, essas informações são processadas, aí nós temos a mente. E o output, que pode ser, por exemplo, o comportamento que a gente tem. Então, se a gente pega, por exemplo, com o exemplo, ao invés de usar a máquina de Turing, vamos usar o exemplo do Word, né? No Word, eu tenho aqui o computador e eu vou ali e clico, por exemplo, no Ctrl M. Se eu clicar Ctrl M, selecionar um texto no Word e clicar Ctrl M, o texto vai ficar em negrito. E o que aconteceu aqui? O Ctrl M foi um estímulo que entrou na máquina. O negrito, que aparece ali pra mim na tela, foi a informação processada, né? A informação foi processada e resultou no negrito. O negrito é o output, a informação que sai da máquina. Então, entra na máquina uma informação, que é o Ctrl N, essa informação é processada e ela produz um resultado, que é o output, né? Que é o que sai da máquina, que é o texto em negrito. Da mesma maneira, a nossa mente, entram estímulos no nosso corpo, a gente processa esses estímulos e a gente também dá respostas comportamentais a esses estímulos. Mas eles passam por um processamento. E aí, nós temos uma outra questão, que aí, ó, a gente usa o Turing de novo, que é questionar, mas será que máquinas, então, podem pensar? Porque se a mente é um processamento de informação, ela é o software, e não importa o hardware em que ela acontece, então parece que máquinas podem pensar. O Turing, então, ele falava assim, que não... O que faz eu pensar que uma pessoa pensa? O que faz eu pensar, por exemplo, que uma outra pessoa também pensa? Porque eu não vejo a mente dela, né? Se eu estou com uma outra pessoa, eu não vejo a mente dela. Como é que eu sei que ela está pensando? Eu sei que ela está pensando porque eu observo vários comportamentos nela, observáveis, de que ela está... De que ela tem mente. Ela fala comigo. Ela mostra que entende o que eu estou falando. Ela demonstra expressões faciais. Então, tem várias coisas que eu infiro. Eu não vejo a mente, mas por observar vários comportamentos de uma outra pessoa, eu sei que ela está pensando. Agora, imagine uma máquina. Se eu tenho uma máquina que fala, que tem expressões faciais, que faz tudo o que o humano faz. Por qual razão, então, eu iria dizer que essa máquina não tem mente se ela faz tudo o que o ser humano faz e que ela expressa a mesma coisa que um ser humano expressa e que faz eu concluir que um ser humano tem uma mente. Então, parece que, o Turin vai falar, que a gente não tem razão se a gente está diante de uma máquina que expressa todos os comportamentos que um ser humano expressaria para dizer que essa máquina não tem mente. Porque é o mesmo motivo que eu uso para dizer que um ser humano tem mente seria o mesmo motivo para eu dizer que essa máquina tem uma mente, porque eu não vejo a mente do ser humano. Então, se eu não vejo a mente do ser humano, eu só infiro que tem uma mente porque eu observo comportamentos, da mesma maneira, se eu observar uma máquina, um robô, tendo os mesmos comportamentos, a gente tem robôs super avançados que têm expressões sociais que respondem o que a gente pergunta. Se a gente tiver um robô assim, se a gente chegar a ter um robô que imita completamente os comportamentos humanos, a gente não teria por que não dizer que esse robô também tem uma mente. Não teria razão para dizer isso. Só que aí, nós vamos ter pessoas que vão contra-argumentar. Nós temos o exemplo do John Surly, que ele vai dizer assim, que não necessariamente a gente, por olhar uma máquina fazendo, imitando completamente o ser humano, a gente vai concluir que ela tem uma mente. E aí, ele usa o exemplo do quarto chinês. O que seria o quarto chinês? O quarto chinês seria um quarto fechado, onde tem uma pessoa, ela não sabe chinês, mas ela está ali no quarto, mas ela recebe um certo dicionário bem completo de como traduzir as coisas do chinês para o português, por exemplo. então, ali eu dou um texto, ela está ali dentro da caixa do quarto, é dado um texto, passado um texto para dentro do quarto, um texto em chinês, aí a pessoa vai pegar o dicionário e vai traduzir todo o texto em chinês e do outro lado ela vai devolver o texto traduzido. E aí, uma pessoa vai falar assim, essa caixa onde a pessoa está dentro, que recebe o texto, que devolve o texto traduzido, essa caixa sabe chinês? Uma pessoa olhando vai falar assim, sabe chinês, porque ela pegou o texto e traduziu e devolveu o texto traduzido. Então, teoricamente, sabe chinês. Mas a gente sabe que não sabe, porque a pessoa está só usando um tradutor, ela não faz ideia de como é o chinês, ela não sabe falar chinês, ela só está traduzindo ali usando um dicionário. Hoje a gente tem um Google Tradutor que faz exatamente isso. Se eu pego um texto em inglês, por exemplo, e coloco no Google Tradutor, ele traduz super bem o texto, ultimamente ele está cada vez melhor em traduzir o texto. Talvez um dia isso esteja perto, ao colocar um texto no Google Tradutor, ele consiga traduzir o texto com perfeição que o ser humano também conseguiria, que é uma pessoa que conhece inglês fluentemente. Então, o Google Tradutor inclusive fala fluentemente. E aí, isso significa que o Google Tradutor sabe inglês? Parece que não. Então, assim, não é porque a gente está observando o comportamento, então, é numa máquina que parece que a gente tem que concluir que ela tem mente. Isso seria uma objeção à máquina de Turing, e uma proposta funcionalista de concluir que robôs ou máquinas podem ter mente. Ou que a gente tenha que concluir isso a partir disso? Existem outras razões também que tornam o funcionalismo um pouco complexo. Existem outras objeções ao funcionalismo. Uma outra objeção ao funcionalismo seria a questão do squalya. O squalya seria um outro problema que poderia trazer dificuldades ao funcionalismo. E é o último problema que a gente vai considerar, para a gente considerar mais uma questão. O squalya, o que são os squalya? Os squalya são a camada qualitativa da experiência, são a camada subjetiva. Então, por exemplo, só eu sei o que é beber um café para mim mesmo. Só eu, Bruno, Sanky, sei como é beber um café, qual é o gosto de café para mim. Ninguém sabe esse gosto de café para mim. Só eu sei o gosto que o café tem para mim. É muito subjetivo, é muito único. Então, só eu sei como é para mim mesmo sentir o gosto do café. nem uma outra pessoa sabe como que eu sinto o gosto do café. É uma coisa única. Isso a gente chama de squalya, que é a camada qualitativa da experiência, que ela é subjetiva, ela é particular, ela é de cada um. Nossa mente é só um processador de informações. E aí, a nossa mente processa essa informação, de onde vem o canteudo subjetivo da informação? De onde que vem a camada qualitativa da experiência? Então, a gente tem aí um problema. se, por exemplo, só eu sei como é sentir o gosto de um café, tem esse caráter subjetivo único meu. O que dá esse caráter subjetivo? O que dá esse caráter único? O motivo pelo qual o conteúdo qualitativo é um problema para o funcionalismo fica claro. O funcionalismo propõe-se a definir os estados mentais em termos de processamento de causas e efeitos. Mas parece, contudo, que os estados mentais podem ter relações causais e, mesmo assim, ainda podem diferir com respeito ao seu conteúdo qualitativo. Então, parece que a gente pode ter o mesmo processamento de informação, mas esse processamento de informação é diferente para cada pessoa, é único, é subjetivo. O gosto do café para mim pode ser completamente diferente do gosto do café para o outro fulano. E como que se dá essa diferença se é a mesma informação que está sendo processada? Então, o funcionalismo tem um problema com a questão do conteúdo qualitativo. Outra maneira de ilustrar esse problema é falar do espectro invertido. Como que eu sei, por exemplo, que eu vejo o vermelho do mesmo jeito que você vê o vermelho? Que uma outra pessoa vê o vermelho? Talvez, quando eu olho para o vermelho, eu vejo uma coisa. Quando uma outra pessoa olha para o vermelho, ela vê uma outra coisa completamente diferente. Mas não tem como eu saber. Pode ser que a pessoa esteja vendo que para mim é verde, né? E não tem como eu saber porque se eu perguntar para a pessoa você está vendo vermelho? Ela vai falar tô, porque isso é o vermelho para ela. Então, vamos supor que todo mundo vê as cores invertidas. Eu vejo as cores de um jeito e uma outra pessoa vê tudo invertido, o contrário do que eu vejo. Não tem nem como eu saber se ela vê o contrário do que eu vejo porque quando ela olha para o vermelho, mesmo que o vermelho apareça para ela como o que é verde para mim, ainda assim essa pessoa vai virar e vai falar que está vendo vermelho porque isso, na linguagem dela, é o vermelho. Então, assim, pode ser que as pessoas vejam as cores de um jeito completamente diferente da outra. Talvez uma pessoa vê o vermelho de um jeito que eu nem sei como é. Ela vê de um outro jeito. Talvez o jeito que o vermelho aparece para ela é como o verde aparece para mim. Mas eu nunca vou saber isso porque a pessoa vai continuar chamando essa cor de vermelho porque é assim que é o vermelho para ela. Então, na verdade, isso é um outro exemplo, uma outra imaginação que a gente pode ter para dizer assim que as cores podem ser totalmente diferentes para cada pessoa. O gosto de uma coisa pode ser completamente diferente para cada pessoa. Pode ser único, subjetivo, qualitativo. E aí, parece que o funcionalismo não explica isso. Como que o funcionalismo explica essa dimensão da qualia, do qualitativo, se tudo é só processamento de informação, se é a mesma informação que está sendo processada? uma maneira de sair desse problema seria negar que existe o qualia. Tem algumas pessoas que vão fazer isso, vão falar que os estados qualitativos não existem. Mas isso é um pouco complicado. Como que a gente nega os estados qualitativos? Uma maneira de ilustrar esse problema seria pensar na metáfora do zumbi. Então, vamos pensar assim que existe uma outra pessoa que tem o mesmo cérebro que eu, que tem o mesmo corpo que eu, essa pessoa processa informações, mas ela não tem a camada qualitativa, subjetiva, né? Então, assim, esse zumbi, ele tem estado qualitativo? Ele processa todas as informações que eu também processo. É a mesma estrutura, o mesmo cérebro, o mesmo processamento, mas ele não tem a camada subjetiva, a camada única. Então, assim, como que a gente explica o estado qualitativo? De onde ele vem? De onde vem isso a mais, assim, que é o único de cada pessoa? Que tem o mesmo processamento de informação igualzinho, o mesmo cérebro, por exemplo, as mesmas informações processadas, mas para cada pessoa é única. De onde que vem essa parte única, subjetiva, qualitativa? Parece que o funcionalismo não consegue explicar isso. Existem outros problemas no funcionalismo também. Alguns vão dizer assim que o funcionalismo parece uma coisa muito trivial. Você pergunta assim, o que é a mente? A pessoa vira e fala, a mente é o funcionamento mental, a mente é o cérebro em funcionamento. Parece que isso não explica muita coisa. Parece que isso é uma resposta muito boba, muito trivial. E um outro problema que a gente pode levantar para o funcionalismo é que ele parece que qualquer coisa pode ser mente. se a mente é processamento de informação, será que quando eu estou digitando no Word meu computador está pensando? Será que qualquer funcionamento de uma estrutura é mente? Será que quando uma ratoeira funciona e pega um rato, então isso é mente? Esse funcionamento da ratoeira é uma mente? Então parece que a noção de pensar mente como funcionamento parece uma noção muito ampla. Então esses são problemas que o funcionalismo enfrenta, né? E que a gente pode deixar eles, né? Pode ser, a gente precisa entender que ao mesmo tempo o funcionalismo é uma alternativa interessante ao dualismo, ao materialismo, mas o funcionalismo ele não deixa de ser uma perspectiva que também enfrenta problemas, mas algumas pessoas vão entender assim que por ser uma terceira via parece que o funcionalismo é uma boa proposta apesar dos problemas que ele enfrenta. E assim a gente precisaria refletir mais filosoficamente para tentar lidar com esses problemas. O problema do qualia, o problema de pensar que o funcionalismo é uma explicação muito simplista, o problema de pensar que o funcionalismo pode nos levar a entender que qualquer coisa possui mente desde que esteja funcionando. então assim, existem vários problemas no qual o funcionalismo esbarra, mas o funcionalismo ele tem o privilégio, a vantagem de ser uma alternativa tanto ao dualismo que pensa que mente e cérebro não são a mesma coisa, são duas substâncias diferentes, tanto uma alternativa ao materialismo que fala que mente e cérebro são a mesma coisa. E assim a gente teria uma proposta que seria o funcionalismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido essa discussão sobre filosofia da mente e até mais!